Olá amigos, meu nome é Marcos Lima, acreditem guerreiros, eu não tinha a menor intenção de postar um vídeo esse final de semana Eu já estou terminando de fazer um vídeo que ele vai ser postado em breve E ele é sobre... não, deixa pra lá, eu não vou contar Eu sou contra a cultura do spoiler, então aguardem aí que em breve vocês vão ver um vídeo bem legal Mas esse vídeo que eu estou postando hoje foi em caráter de emergência Aconteceu um fato recentemente que pode ter abalado todas as estruturas do Kung Fu mundial É sério, Macão, sério Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Ora, a famosa luta do mestre do Tai Chi contra um grande lutador de MMA Já viram? Bom, se vocês viram, será que vale a pena ver de novo? Vou dar uma coisa luta Vamos lá, vamos lá! Viver com os coreus! Vamos lá, vamos lá! Pois é, galera Essa luta foi um grande vexame Esse suposto mestre do Tai Chi perdeu em 10 segundos Dá pra imaginar isso? Tudo bem, a gente poderia dizer É só mais um charlatão, mais um picareta Mais um xarope Que levou uma surra de alguém mais experiente Se fosse só isso, tudo bem Mas, por incrível que pareça Essa luta rodou o mundo inteiro O mundo inteiro As redes sociais do mundo inteiro Entraram em intensos debates Sobre a eficiência das artes marciais chinesas Veio até pro Brasil essa notícia Pelo site da SPN Também pelo da UOL Veio essa notícia pra cá Então, isso abalou tanto as estruturas do Kung Fu mundial Que até o ator Jet Li se envolveu no caso Fez um apelo nacional lá Pedindo pra que As representantes verdadeiros do Tai Chi Fossem lá pra defender a honra dessa arte E por aí vai E como não poderia deixar de ser Este que vos falo aqui também se envolveu um pouco Me envolvi em intensos debates nas redes sociais Colocando o meu ponto de vista lá Mas, como sempre, ele não foi lá tão bem aceito Porque a grande maioria dos mestres tradicionais Escreveram artigos Escreveram textões também Mas todos, na minha opinião Poucos ali eu gostei Poucos ali são válidos A grande maioria dos artigos e textões que foram colocados lá É apenas o velho discurso paliativo de sempre É incrível como é que essas pessoas ficam tão presas ao passado Ficam fazendo discursos aí Como se eles se acharem São pessoas que sofrem de uma patologia mental Na minha opinião Desculpa a rudeza Mas como é uma emergência Estamos todos meio malucos no momento Desculpa a rudeza Mas todos ali sofrem de uma patologia mental Alguma doença Alguma coisa que a mente não está funcionando muito bem Muitos deles se acham seres superiores Se sofrem da síndrome do escolhido O Kung Fu é para os poucos escolhidos Nós somos os poucos privilegiados do mundo Que temos acesso a isso É uma brisa daquela O que acontece? Nesses debates eu não fiquei ao lado do Kung Fu atual Sei que isso pode gerar alguma polêmica Mas eu não fiquei ao lado Gente, esse caso foi tão doido Que começou a aparecer várias teorias da conspiração Em centenas de tabloides Alguns falam que Esse mestre do Tai Chi Segundo a Federação Desportiva de Kung Fu na China Não me lembro exatamente qual Mas um órgão muito conhecido E muito famoso Disse que ele não é mestre de Tai Chi porra nenhuma Ele não é graduado em nada Ele inventou lá um estilo trovão E ele é uma farsa É uma farsa Digamos assim E a Associação Esportiva de Sandá Falou que esse supostador de MMA Era um fracassado do Sandá Era um fracassado dessas lutas desportivas E quis fazer fama assim com 5 minutos Fazendo aquele circo midiático Como se diz assim Alguns dizem também que essa luta foi uma farsa elaborada Pelos cartolas do MMA Com a intenção de difamar o Kung Fu E trazer mais pessoas do Kung Fu Para o MMA na China Apesar de que eu não sei Por que eles precisariam fazer isso Recentes pesquisas estão mostrando Que grande parte dos jovens Estão deixando as academias de Kung Fu tradicionais Para entrar nas de MMA De Muay Thai De Jiu Jitsu Etc Não sei se foi necessário esse tipo de exposição Enfim Centenas de teorias da conspiração E como todo bom maluco que sou Eu também inventei a minha teoria da conspiração Que essa minha teoria da conspiração Ela se bate um pouco com a minha opinião Sobre essa luta Dos textões que eu escrevi O Kung Fu Ele precisa se modernizar Na minha opinião Quando eu falo modernizar Eu não estou dizendo para o Kung Fu Deixar de ser Kung Fu Eu estou apenas dizendo Que o Kung Fu Poderia se adaptar mais A mudança dos tempos Porque sabe Esses supostos mestres de Kung Fu E mestres do Taoísmo Mestres do Do Budismo Mestres do que for Eles só Como todo bom religioso Que gosta de pegar Aquelas ovelhas mais Digamos As ovelhas mais As ovelhas mais ingênuas Fala para elas Só a parte que lhes convém Dessa religião Mas não fala tudo Porque se fala tudo Não dá para ganhar dinheiro Qual que é a coisa básica Que está no Taoísmo Que está no Budismo Que está Até em algumas coisas Na Bíblia Não exatamente Com essas palavras Mas em outras interpretações Isso está na Bíblia Isso está no Alcorão Isso está Talvez na Torá Isso está Até na ciência Até os ateus concordam Até a ciência concorda Tudo é transitório Tudo nasce Renove Se transforma Tudo muda Tudo está em constante mudança Em constante evolução Hoje As lutas Acontecem no octógono Amanhã pode ser No fundo do mar Dentro de uma bolha Que contém oxigênio Depois pode ser Numa plataforma espacial A gente lutando no espaço As coisas mudam Gente Elas mudam Por mais que a gente Tente negar isso Ou que a gente Tente Virar as costas Para isso Não adianta As coisas mudam Nós temos que nos adaptar A mudança dos tempos Na minha teoria Da conspiração A República Popular Da China Finalmente está começando A perder a paciência Com o Kung Fu Já não é de hoje Ela já perdeu A paciência com o Kung Fu Várias vezes É uma coisa meio estranha Parece que Kung Fu E governo chinês Parece que eles não se bicam Nunca deu certo A relação entre eles E a gente sabe Que isso não é de hoje Mas enfim Eu acho que a China Começou a olhar o Kung Fu Da seguinte forma Poxa Olha como é que está O mercado do MMA Lá fora Esses donos de Eventos de MMA Estão ganhando Milhões e milhões Todos os anos Estão ganhando Mais milhões ainda Com patrocínios E a gente está Fora desse mercado Karate participa De MMA Boxe participa Muay Thai Jiu Jitsu Taekwondo Até o Aikido Com uma leve participação Ali do Steven Seagal Mas todas estão participando Só o Kung Fu Que está teimando Em não participar De MMA Não O Kung Fu É para Cultivo do espírito O cultivo da mente O cultivo do corpo A República Popular da China Está cansada disso Estão perdendo dinheiro Porque afinal A China é governada Pelo Partido Comunista Certo? Se é governada Pelo Partido Comunista Quem está sustentando O Kung Fu Na China O Estado Se é o Estado Que está sustentando O Kung Fu Todo Está claro Que eles estão Começando a perder Grana Não é a primeira vez Que a gente vê Uma estatal Causar prejuízo A uma nação Então Eles estão querendo Forçar Os adeptos Do Kung Fu A entrar no mercado Do MMA Contrataram Um idiota Que se achava Mestre do Tai Chi E outro idiota Fracassaram No MMA Atrás de fama Repentina Botaram os dois Para lutar E botou lá Para o MMA Arrebentar o cara Do Tai Chi O cara foi arrebentado E o cara falou Ainda assim É o desafio Qualquer mestre De Kung Fu A me enfrentar Porque Kung Fu Não vale nada E não sei o que Eu dou um prêmio Acho que não me lembro Bem de quanto Era se era de 590 mil Alguma coisa assim Mas se esse cara É um lutador De MMA fracassado Da onde ele tirou Dinheiro Para fazer essa aposta Então tem alguém Financiando ele Por trás Se está acontecendo Esse tipo de coisa Provavelmente O governo está forçando Os caras do Kung Fu A entrar no MMA Olha só Tá vendo A sua que vocês tomaram Vocês vão deixar isso barato Entra lá E acaba com eles Preserve sua honra Forçando os caras Forçando os caras a entrar Porque eles não entram Eles estão teimando E não entrar no MMA E eu digo Não dá pra ficar longe Desse negócio Por muito tempo Mas cedo ou mais tarde Vai ter uma pressão maior Seja de grandes bilionários Do MMA Ou grandes órgãos governamentais Mas cedo ou tarde Kung Fu Vai ter que entrar no MMA A gente concordando Com isso ou não Querendo ou não Vão ter que entrar Porque é o cúmulo Todas as artes O Karatê deixou de ser Karatê Porque participa de MMA Não O Kung Fu Não precisa deixar de ser Kung Fu Para entrar no MMA Entra lá Participa um pouquinho Faz algumas lutas Pega um cinturão só Um cinturão Pronto Aí Kung Fu Continua sendo Kung Fu Esses caras que falam Isso não é Kung Fu Isso não é Tai Chi Tai Chi é muito mais do que luta Não, não Não é mais do que luta não Se ele perde uma luta Ele é menos do que luta Entende? Quando ele ganhar uma luta dessas E as pessoas disserem Nossa É uma luta invencível Não É muito mais do que uma luta Viu? Aqui tem algumas coisinhas Com as minhas reflexões Sobre do que eu acho Que o Kung Fu Poderia se modernizar Acabei falando muito rápido São coisas que estão Vindo agora na cabeça Gostaria de ter feito Uma coisa mais Mais legal Mas Esse vídeo É para a gente tentar Encerrar esse assunto de vez Porque Como vocês sabem As minhas opiniões Apenas melhor na situação Mentira Só pior Então gente Vamos a questão da roupa Gente Eu adoro uma roupa chinesa Eu não tenho apenas essa aqui Eu tenho uma coleção Com várias delas Com várias roupas Tenho a roupa de monge xaolin Tenho a roupa de hudan Tenho essa roupa Tenho a roupa de tcholifá Tenho a roupa de hongar Porque eu adoro as roupas chinesas Meu, não tem nada mais estiloso Do que isso Tem nada mais legal Do que Um bom jaleco Com botões Umas mangas brancas Coisa linda de se ver Mas eu acho que tudo Tem a sua aura E seu lugar Sabe Eu Uma coisa que eu não vejo Em lutadores de karatê Lutadores de judô Praticantes de taekwondo Praticantes de ninjutsu De aikido E etc Eu não vejo Por exemplo Caras assim Indo de kimono Fazer compras Não estou vendo Cair de hakama Lavar o carro Não estou vendo O cara Com birote Samurai Aqui raspado Sabe Isso mostra Que para eles A arte marcial É uma extensão Da vida deles E não uma fuga Porque para mim Às vezes Não tem gente Não tem arte marcial Que reúna mais doido Por metro quadrado Do que kung fu Eu já vejo Vocês sabem De quem eu estou falando Mas eu vejo Pessoas assim Com roupas desse jeito Indo fazer compras Indo passear Indo ao cinema Alguns deixam Aquele cabelo raspado E a trança Dos chineses Alguns ficam Sabe Barba de pai e meia E tudo mais Usando umas roupas Isso é ridículo Não tem necessidade De você usar isso daí Tudo bem que é um estilo Bem legal Mas meu bom Achar que você é doido Outra coisa Quando que eu uso Essas roupas Para treinar em casa O que é treinar em casa Eu vou ficar ali Quando eu ouço O barulho E a manga se mexendo Fazendo um somzinho Opa É uma coisa que me ajuda A saber que meu soco Está explodindo De uma forma correta Quando tem um evento De kung fu Uma grande festividade Um ano novo chinês Uma recepção De um mestre De uma academia Em que eu sou convidado Aí eu vou com a minha roupa De gala Lá Ou cordão Seminário Bem de kung fu E filosofia chinesa Quando eu sou desafiado Ou me convidam Para fazer uma luta Amigável Primeira coisa que eu pergunto Quais são as regras As regras são Só vale soco E chute Nada mais? Nada mais Ah, então eu vou lutar Com essa minha roupa Que é bem legal E bem estilosa Mas a partir do momento Que o cara fala Que vale derrubar Que vale agarrar E vale finalizar Faz um favor a si mesmo Meu querido Tira essa roupa ridícula Esse pijama aqui Só vai te atrapalhar Isso aqui vai acabar com vocês Tira isso aqui Imagina Porque com isso aqui Você está literalmente Dando pano para a manga Uma manga desse tamanho Um cara especialista em jiu-jitsu Ele vai segurar sua manga E vai usar aquilo Para te finalizar Vai usar a gola Para te estrangular Tanto as mangas Quanto as calças Põe a roupa do MMA O que é que tem? Ela também é estilosa Ela também é bacana Ela fica mais agarrada ao corpo Ela não tem mangas Que atrapalham você Você tem mais liberdade Nos movimentos Qual o problema? Isso aqui Se vocês forem ver Aquele filme Do Homem do Tai Chi Estrelado por Keanu Reeves E o Tiger Shen O Tiger Shen Ele não usava essas roupas Desse jeito Para enfrentar os caras Do MMA Ou de outras modalidades Naquele Naquele clube Da luta secreta Ele usava roupas assim É a lógica Por que eu vou dar uma vantagem Para o meu inimigo? Pensa um pouco Bom galera A questão do treinamento tradicional Esse lutador de MMA Ele não podia ter falado Aquilo que ele falou Ele falou Kung Fu não serve para nada Eu sou melhor E Kung Fu é uma coisa Muito antiga Kung Fu está ultrapassado Tudo que ele estava fazendo ali Eram golpes de Kung Fu Tudo O Kung Fu Eu não posso dizer para vocês Que o Kung Fu Foi a mãe de todas as artes marciais Porque ainda está essa discussão Se foi o Kung Fu Ou se foi o clara e paiaca Mas se o Kung Fu Foi a mãe de todas as artes marciais Tudo veio do Kung Fu Tudo Todo o conceito de golpes Padronizados Toda a ideia de encaixe de quadril Tudo nasceu do Kung Fu Então ele não pode falar Que ele não faz Kung Fu Porque tudo que ele Tudo que se resume em artes marciais De hoje Veio do Kung Fu Mas Isso não quer dizer Apesar das inúmeras postagens Que a gente vê no Facebook Que já teve até uma onda disso aí Nem sempre a raiz é melhor Do que a Nutella O que acontece Só porque você treina a raiz De uma determinada técnica Não significa que ela é melhor Do que a técnica mais moderna Às vezes longe disso Por exemplo Vamos treinar aquela formazinha Aquela forma muito comum na China Muito comum em todo lugar de Shaolin Aquela forma Se você ficar só repetindo Esse movimento aqui Sem mais nem menos Você não vai entender nada Do que você está fazendo Esse é o grande problema Do Kung Fu hoje em dia Um planeta inteiro Saturado de mestres Incompetentes E também desonestos O que você está fazendo Isso aqui Você vai lutar desse jeito Não vai Mas tenta imaginar Aqui um ponto zero E aqui um ponto cem Quando você está aqui Você está aprendendo aí De zero a cem Numa velocidade única Numa explosão É isso que você está treinando Uma velocidade única Que é para você lutar assim Não é para você lutar desse jeito Você pode fazer o treinamento antigo Mas você não pode achar Que o treinamento antigo Substitui Ou nunca vai substituir Ou Nunca vai ser substituído Pelo treinamento moderno Ok Da mesma forma que na escola Por que na escola A gente fica aprendendo O teorema de Pitágoras Por que a gente fica aprendendo As técnicas dos egípcios Que mediam o mundo Apenas com sombras Faziam seus primeiros Mapas astrais Se basearam nas estrelas Ou que os navios Antigamente usavam estrelas Para Uma estrela polar Para guiar A gente aprende na escola Para aprender Da onde veio a raiz Desse estudo Mas hoje nós temos Bússola Hoje nós temos Réguas Hoje nós temos Uma tecnologia imensa Para medir coisas Para calcular coisas Como calculadoras E outras coisas Por que a gente tem que ficar Preso ao passado Se a gente correu atrás Da Nutella É porque alguma coisa Precisava melhorar Naquele tempo Vou chamar aqui Meu amigo Professor Renato Pimenta É você dele gente Eu sou de Kari Filipinos Já está ajudando Um vídeo aí Sobre o Kari Só para ele mostrar Um movimento rapidinho A gente acabou de dar Um cruz de um tiabo Aqui na academia do Embu Foi bem bacana Mas tipo Eu não estava falando Para vocês Do movimento Que vai de zero Para sempre Eu vou lutar Com o Renato Vamos supor Que o rosto dele Está aqui Melhor Troca de mão Renato Vamos fazer aqui Para a outra mão Supor que o rosto dele Esteja aqui Isso quer dizer Que eu vou lutar Assim com ele Ah eu vou bater assim Não Se eu aprendi Essa ideia De movimento Que vai de zero Para cem Numa explosão Eu estou aqui É o mesmo movimento Que vem de cima Para baixo Pé de choi Até que ainda Do tchorifá Zero para cem Numa explosão Zero para cem Eu explodo É isso É muito difícil Fazer uma coisa assim Não E a gente vê Com as palhaçadas Que a gente viu Nesse vídeo É o fim da picada Ok galera Voltando ao caso Do raiz versus Nutella Vamos mostrar algumas vantagens Da Nutella Algumas outras vantagens Olha esses equipamentos De treinamento modernos Temos aqui O saco menor Nós temos o ketubel Temos Medicinibol Temos aí O saco de gota Temos O pneu São tudo coisas Que somam Tudo coisas Que contribuem A necessidade De a gente ficar Vivenciando técnicas E costumes De outros tempos Olha só Ao invés de a gente ficar Segurando dois baldes De água Que poderia Segurar de uma forma errada E prejudicar Nossa musculatura Prejudicar Nossos tendões Prejudicar Toda uma série De coisas Veja só O problema A gente põe aqui Por exemplo E vai andando Ou então Faz um agachamento Não está prejudicando O seu ombro Não está prejudicando As articulações Não está prejudicando A coluna E o exercício É o mesmo É a mesma coisa Aqui É o mesmo Fortalecimento É a mesma ideia Então tem alguns Vídeos antigos Que os monges Ficavam Levantando Pedaços De pedra Assim O ketubel É a mesma coisa Aqui Você pode até Posicionar ele Aqui Fazer um exercício De ombro De uma forma Bem posicionada Onde não vai Te prejudicar Vai só fortalecer De um jeito certo Não vai agredir nada Ok Mesma coisa Com a anilha Aqui Quando você faz Um giro Não está prejudicando Nada É uma coisa Que foi criada Para ajudar Para melhorar Melhorar a pegada Melhorar o movimento Um movimento Que não prejudique Qual a necessidade De a gente ficar Segurando Um balde cheio De água Ali Se molhando Aqui Os momentos Sinibol Para você Fazer o giro Aqui O giro É o mesmo O trabalho É o mesmo Ok Mesma coisa Com Calejamento Ah mas eu quero Ser um cara Tradicionalista Ah o que você quiser Seja Quer fazer o treinamento Tradicional Mantenha ali Mantenha ali O calejamento Tradicional Mas a tecnologia Está aí Para ajudar Tanto Gente Esse saco De pancada Aqui É extremamente Duro Ele é projetado Para calejar Mesmo Então você pode Trabalhar aqui Devagarzinho Ele é muito duro Ele é duro Ele vai calejar Ele vai fortalecer A perna O saco Em gota O saco aqui em gota Ele tem esse formato Para ajudar Golpes na costela Aqui A gente não precisa Dobrar o pulso Na hora de bater Uma coisa reta A gente pode bater Aqui No ângulo De costela Fora todos Os outros equipamentos Modernos Então é uma coisa Que vem na minha cabeça Com esses mestres tradicionais Qual o problema Que vocês tem Com essas coisas Cacete Isso aqui só ajuda Isso aqui só melhora Qual o problema Que vocês vão ter com isso Por que ficar presos Ao passado Ficar presos A costumes antigos Não adianta Vocês quererem enfrentar Um cara do MMA Sem vocês estarem Bem preparados fisicamente Sem a musculatura Está em dia Sem a força Está em dia Sem a potência Está em dia É ilusão Vocês pensarem assim Bom galera Então é isso Desculpem o desabafo Essas coisas que eu falei Eu sei que talvez Tenha sido um pouco pesado Mas às vezes O caminho do guerreiro Precisa entrar Nessas situações De emergência Para tentar resolver Determinar a situação Mas aí o canal Vai voltar ao normal Logo vai ter vídeos Bem bacanas Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Bons treinos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus